Você quer começar 2021 de carro novo? Deixa eu te dar uma dica aqui. 2021 de carro novo na garagem, dinheiro no bolso, bom demais! O Pará de Prêmios no dia 10 de janeiro é a chance de você começar o ano com o pé direito. Você pode ganhar 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil reais no segundo prêmio e 5 mil reais no terceiro prêmio. Agora presta atenção, porque no quarto prêmio tem mais um Ford Car, rapaz, e mais 10 mil reais, tá? Pra concorrer, como é que eu faço? Já adquira hoje, hoje mesmo, o seu certificado de contribuição por apenas 5 reais. Olha só o recadinho. Começamos mais um ano juntos com você. E que esse novo ano seja de muitas realizações e muitos ganhadores no Paraíba de Prêmios. E pra começar, que tal você ter a oportunidade de levar pra casa um lindo Ford Car? Mais 10 mil reais só no quarto prêmio. E mais 3 mil reais no primeiro prêmio, 4 mil no segundo e 5 mil no terceiro. E 20 rodadas da sorte de 250 reais cada. É 5 reais, é dupla chance. Sorteio dia 10 de janeiro de 2021 no Paraíba de Prêmios. Bom demais, então não perca tempo não, tá? Vamos lá.